Te adorar Só quero aquilo que tu tens pra mim Sou adorador, então vou adorar Não vou deixar que nada cale a minha voz E assim como Davi que em meio ao luto te adorou Eu te adorarei Senhor Te adorarei pelo sacrifício lá na cruz Pelo teu espírito que habita em mim Te adorarei pelo ar que eu respiro Por sentir tua presença aqui Não retires de mim a essência da adoração Que o meu louvor Alegre o teu coração Senhor Sou adorador por excelência Enquanto eu viver irei te adorar Sou adorador, assim tu me formaste Sou adorador, nasci pra te adorar Sou adorador, por isso estou aqui O meu louvor no céu jamais irá cessar Te adorando, erro as minhas mãos e solto a minha voz Te adorar está em meu bem Te adorarei pelo sacrifício lá na cruz Pelo teu espírito que habita em mim Te adorarei pelo ar que eu respiro Por sentir tua presença aqui Não retires de mim a essência da adoração Que o meu louvor Que o meu louvor Alegre o teu coração Senhor Sou adorador por excelência Enquanto eu viver irei te adorar Sou adorador, assim tu me formaste Sou adorador, nasci pra te adorar Sou adorador, por isso estou aqui O meu louvor no céu jamais irá cessar Te adorando, erro as minhas mãos e solto a minha voz Te adorar está em meu DNA Não retires de mim a essência da adoração Que o meu louvor Que o meu louvor Alegre o teu coração Não retires de mim a essência da adoração Que o meu louvor Alegre o teu coração Sou adorador, por isso estou aqui Enquanto eu viver irei te adorar Sou adorador, assim tu me formaste Sou adorador, nasci pra te adorar Sou adorador, por isso estou aqui O meu louvor no céu jamais irá cessar Te adorando, erro as minhas mãos e solto a minha voz Te adorar está em meu DNA Te adorar está em meu DNA Te adorar está em meu DNA Te adorar está em meu DNA